Bom dia, Yellowstone! Tá um frio danado, de madrugada fez um grau, agora tá fazendo aproximadamente sete ou oito graus, e vou caminhando aqui pra vocês apreciarem um pouco. O que eu achei fantástico daqui, fantástico, primeiro, não tem internet. Segundo, não tem telefone. Então, meu amigo, esse é o lugar ideal para desintoxicar de toda essa tecnologia moderna. Olha o céu azul, que coisa linda. Existem fotos, e eu tava me cagando de medo ontem de voltar pro hotel, retratando essa região aqui repleta de bisões e de urso. Ontem, no final da tarde, eu cheguei e o caminho vindo pra cá do sul, pra cá pro hotel, era rodeando o lago, maravilhoso, maravilhoso. Eu fui jantar na cafeteria ontem. Tinha salmão, e você comprava, o salmão era 14 dólares, e tinha direito a dois acompanhamentos. Foi muito bom, a comida muito farta, muita comida. Tinha também carne de porco, costeleta, peru, frango, tinha comida vegetariana. Tem também uma loja de conveniência com aquela bagulhada toda que vocês já conhecem. Uma seção que vende uma coisa legal aqui, que são os produtos que são usados no hotel. Tem um shampoo, um condicionador, um sabonete de corpo, né? São maravilhosos, a base de capim-limão orgânico e ecológico. Super legal. É um pouco caro, cada tubinho custa 14 e pouco, mas as pessoas compram. É isso aí. Grande beijo. Fiquem sempre conosco, sintonizados no canal Eita Mundinho Pequeno. Meu nome é Roberto Cardoso. Vem, Yellowstone é aqui. Fiquem sempre conosco, sintonizados no canal Eita Mundinho Pequeno. E eis que a gente está andando no meio da estrada. Aqui, a estrada está aqui. Aí tem um caminho, vai dar no rio. É tudo muito bem organizado. Puts, grilo, que lugar lindo, cara. Olha aqui. Olha só. Paisagem de filme. Esse local em que eu acabo de chegar, se chama Vulcão de Lama. É o Mud Vulcano. Olha como é o negócio. Tem várias bocas fumegantes e a gente vai mostrar todas. Aqui é o estacionamento. Tem uma boca do vulcão aqui, ó, de lama. E a lama fica fumegando ali embaixo o tempo todo, ó. E o cheiro é horrível. Eu vou tentar dar um zoom bem perto pra vocês verem. Realmente a lama fica fumegando o tempo todo. Esse local aqui é chamado de Boca do Dragão. O que é o que é? Tchau, tchau. Agora estamos chegando numa área chamada o Caldeirão de Enxofre. Como fede isso aqui, ó. Ó, Caldeirão de Enxofre. Tchau, tchau. Uma coisa que eles alertam sempre aqui o tempo todo é que o Yellowstone é um ambiente extremamente selvagem e perigoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Os chineses fazem uma bagunça, onde chegam? Eles derrubam a gente, eles empurram a gente, eles saem empurrando todo mundo, eles saem fazendo uma bagunça danada. Agora, olha a merda só que eu me meti, eu subi uma porra do morro do tamanho do Everest. Agora eu vou ter que descer essa porroca toda aqui até lá no hotel, ó. Relonge pra caceta. Tô ferrado. De repente, no meio da estrada, a gente encontra uma manada de viados. Olha aqui, várias fêmeas e filhotes e tem um macho que tá mais escondido ali pra dentro. Música Olha o bisão aqui, bem pertinho da estrada, bem na minha frente. Olha que coisa linda. Que bicho imenso. Impressionante. Última parada do dia, nós paramos aqui em Norris Basin. Também é chamada de Porcelain Basin, porque forma umas lagoas que parecem porcelana. O cheiro é insuportável. Música 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 Está quase anoitecendo, mas eu resolvi explorar o outro lado do Norris Basin. Então eu tô tentando andar bem rápido, porque eu não quero ficar no escuro na rua de jeito nenhum, porque eu tenho medo de urso, tenho pavor. Hoje já fiquei a 7 metros de um bisão, e aí quando eu fui tirar foto do bisão, o bisão começou a arrastar a pata no chão, igual como o touro faz, olhando pra minha cara. Eu falei, essa porra vai me atacar. Vou sair correndo. Sai fora, bisão. Tô muito feliz, hoje o dia foi maravilhoso. Conheci lugares lindos. Fiquei cara a cara com o bisonho. Quase que o bisonho me deu uma porrada. Música